Aprendendo com os Erros O mestre conduziu seu aprendiz pela floresta. Embora mais velho, caminhava com igualdade, enquanto seu aprendiz escorrega e cai a todo instante. O aprendiz blasfema. Levanta-se e cospe no chão traiçoeiro e continua a acompanhar seu mestre. Depois de longa caminhada, chegaram a um lugar sagrado. Sem parar, o mestre dá meia volta e começa a viagem de volta. Você não me ensinou nada hoje, diz o aprendiz, levando mais um tombo. Ensinei sim, mas você parece que não aprende, respondeu o mestre. Estou tentando te ensinar como se lida com os erros da vida e como lidar com eles. Como deveria lidar com seus tomos, respondeu o mestre. Em vez de ficar amaldiçoando o lugar onde caiu, devia procurar aquilo que o fez escorregar. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto